A dor nas costas, a dor na região lombar, que é essa parte baixa aqui da coluna, é uma das principais causas de dor que acomete o ser humano de maneira geral. Então, a gente diz assim, alguns estudos epidemiológicos mostram que 80, 90% da população vai ter ou teve ou já teve algum episódio importante de dor nas costas. Então, é uma das causas mais importantes de dor. É uma das principais causas de afastamento ao trabalho, principalmente abaixo dos 40 anos, e também é uma das principais causas de procurar o serviço de saúde. Então, é um sintoma bastante frequente na população em geral. Quando que a dor nas costas é importante? Existem alguns sinais, que são sinais de alerta para a gente. Então, se a sua dor é acompanhada de radiação pelo membro, se a dor dói nas costas, mas que a dor desce pela perna, se ela é acompanhada de algum sintoma que possa levar a gente a pensar que tem alguma compressão de algum nervo que passa na coluna, igual dormência, formigamento, ou mesmo alguma perda de força, isso é um sinal importante que faz você pensar que essa dor nas costas não pode ser uma dor qualquer, e sim uma dor ocasionada por algum problema um pouco mais sério, um pouco mais importante ali na região da coluna vertebral. Vários fatores podem causar dor nas costas. A gente diz assim, a gente até divide em fatores orgânicos, que são as doenças que podem causar dor nas costas. Você tem os fatores sociais que têm a ver aí, talvez, com a ergonomia, que é a posição da pessoa durante o trabalho. Então, algumas profissões, a pessoa tem que ficar longos presos na mesma posição, isso pode aumentar a chance de ter dor nas costas. A falta de atividade física, o estilo de vida pode contribuir. Outras alterações, por exemplo, o sono ruim e etc, também pode contribuir. E até fatores psicológicos. A gente sabe que pessoas que têm alguma alteração psicológica, pode ter também um aumento da incidência de dor na região das costas. Dentre as causas da coluna vertebral, uma das mais frequentes são as degenerações, que são os desgastes dos discos da coluna. Então, a nossa coluna é formada pelas vértebras, que é a parte do osso. Entre uma vértebra e outra, você tem o disco. O disco é como se fosse um amortecedor que dá movimento e absorve impacto entre uma vértebra e outra. Esse disco, assim como as outras articulações, mas principalmente o disco, ele vai degenerar. Isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. Isso é natural. E essa degeneração dos discos da coluna é um dos fatores que mais pode ocasionar dor nas costas, principalmente nesse tipo de pessoa, nesse tipo de população. A dor nas costas pode ser proveniente de vários outros órgãos, que não a coluna vertebral. Então, muitas vezes, algumas viroses podem causar dor no corpo e muitas vezes relacionadas à dor na lombar. O resfriado comum, a gripe, muitas vezes também causa uma dor no corpo de forma bem importante. Então, algumas outras doenças, doenças mais sistêmicas, podem causar dor nas costas. E elas são, então, um pedacinho dessa doença, que é uma doença que tem outros comemorativos. A mulher, durante a gravidez, ela apresenta um aumento da incidência de dor na região das costas, principalmente na região lombar, na região mais baixa. E isso, geralmente, acontece no segundo para o terceiro trimestre, que é justamente onde a mulher tem um aumento ali da barriga. Esse aumento da barriga muda completamente a biomecânica dela, a biomecânica, inclusive, da bacia. A gente tem alguns hormônios femininos que atuam para aumentar a frouxidão dos ligamentos, para essa bacia preparar a pelve para o canal de parto, para o neném passar pelo canal de parto. E isso muda um pouco a biomecânica do corpo da mulher. Então, a mulher, ela anda com uma base mais aberta para aumentar um pouco a base. O centro de gravidade dela vai mais para frente, por causa, obviamente, da barriga. Então, ela tem que fazer uma hiperlordose para manter a postura ereta. E isso é uma questão que pode aumentar a dor, principalmente no segundo para o terceiro trimestre de gravidez. Hiperlordose é o aumento da curvatura na região lombar. Então, na região lombar, a gente tem uma lordose, que é uma curva que olha para frente na coluna. E você aumenta essa curva, que no caso da gravidez, você aumenta, porque a barriga termina fazendo, tentando levar o seu corpo para frente. Você faz isso para manter a postura mais ereta. Nesse período de pandemia, uma das coisas que a gente observou bastante no consultório é o aumento da frequência de pacientes com dor nas costas. E muitas vezes relacionado ao home office e muitas vezes relacionado também à parada da atividade física. Então, eram pacientes que estavam ali, controlados, fazendo atividade física regular. E muitos tiveram essa atividade interrompida. Talvez não seja qualquer episódio de dor nas costas que você deve procurar o médico. Mas quando você tem alguma dessas alterações, que são esses sinais de alerta que a gente comentou, vale a pena procurar o médico. Então, é essa dor que irradia pela perna, no caso da dor nas costas, ou para os braços, no caso da dor na região cervical, ou que está irradiando com dormência, com formigamento, que você note alguma perda de força, ou que tem algum outro sintoma comemorativo, tipo assim, febre, sudorese exagerada, dor mais noturna. São casos onde você deve procurar o médico para investigar. A hernia de disco é uma doença, é um desgaste do disco intervertebral, que é a estrutura que fica entre uma vértebra e a outra, que dá amortecimento e movimento entre uma vértebra e a outra. Mas que ele pode sofrer uma lesão, romper as fibras, extravasar um pedaço dele. E esse pedaço do disco pode comprimir a raiz nervosa, o nervo que passa ali na coluna, e isso dá dor. Se for na região do pescoço, dá dor que irradia para o braço. Se for na região da lombar, que é na parte mais baixa, dor que irradia na perna. O tratamento da hernia de disco, por exemplo, quase sempre é conservador. Conservador, a gente diz, é quando não tem cirurgia, não tem nenhuma intervenção. Ou seja, a maioria dos casos melhora com tratamento com medicação, fisioterapia. E dependendo do momento que o paciente estiver, se estiver fora da crise, fazer atividade física regular para fortalecer a musculatura abdominal, a musculatura que a gente chama da musculatura do core, do tronco, né? Melhorar alongamento, melhorar a parte aeróbica, que são fatores que ajudam você a ter uma melhor qualidade de vida com menos dor. A maioria das lombalgias, das dores nas costas, principalmente na região mais baixa, são dores inespecíficas, são dores que não têm, assim, uma lesão estrutural de algum órgão importante. Então, são dores que são autolimitadas, que vão melhorar. Então, geralmente, o que tem que fazer nesse tipo de caso? Você vai descartar alguma coisa mais importante. Então, não tendo nada mais importante, você vai evoluir com o tratamento. E, geralmente, o tratamento, ele é o quê? Algumas mudanças de hábito de vida. Então, perceber aquele ou aquela atividade que esteja aumentando o seu desconforto. Muitas vezes a gente lança a mão de algumas medicações. Então, principalmente medicações tipo anti-inflamatórios e analgésicos simples podem ajudar nessa fase inicial. E, muitas vezes, também a fisioterapia, ela ajuda nesses casos de lombalgias inespecíficas. Lombalgias onde não tem nenhuma causa mais importante, ou que seja só um desgaste sem nenhuma compressão de nenhum nervo dentro da coluna. Você manter-se ativo do ponto de vista físico, já está comprovado que tem repercussões muito boas na sua qualidade de vida. E, muitas vezes, relacionado à dor nas costas. Então, a dor nas costas, a gente sabe que é uma queixa que termina piorando muito a qualidade de vida de certas pessoas. Muitas vezes, uma atividade física que o paciente sinta prazer em fazer, talvez seja o melhor caminho aí para ele conseguir um estilo de vida mais saudável e que seja perene, que não seja uma coisa passageira, que ele faça só naquele momento de dor e que ele pare logo em seguida. Legenda Adriana Zanotto